Oi pessoal do YouTube, no vídeo de hoje é curiosidade de você ser YouTuber, mas antes de começar essa tag, eu não sei se é muito bem uma tag, mas algumas curiosidades de ser YouTuber, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, como você ainda não é inscrito no meu canal, pois eu convido você sim, você mesmo, para se inscrever agora no meu canal, apertar naquele sininho das notificações e para receber todas as notificações dos meus vídeos, que é segunda-feira e quinta-feira, às vezes só segunda-feira, mas sempre às 19h e deixar aquele gostei, aquele like para ajudar na divulgação do meu canal e para você receber todas as notificações aqui do vídeo do meu canal, então, já fez isso, então vamos lá para o vídeo, vamos parar de enrolação e vamos começar agora esse vídeo, então vamos lá. Então, eu quero chegar a mil inscritos no final de julho, se eu chegar mesmo a mil inscritos no final de julho, eu prometo para vocês, eu estou olhando os minutos aqui que vocês vão lá, eu prometo para vocês que eu vou gravar aqueles rituais que eu prometi para vocês, para eu não repetir, para não ficar muito repetitivo, então eu vou começar agora esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, como eu já disse, curiosidade de você ser YouTuber, eu adoro ser YouTuber, vamos ver, espero ter milhões de inscritos no meu canal, como o Planeta das Gêmeas, que já tem 7 milhões de inscritos, então vamos lá? Então, um, qual é seu nome? Marfisa Rodrigues Aonde você mora? Em Cariré, Ceará Você tem bichos de estimação? Sim, aquele gatinho que eu mostrei para vocês aqui no vídeo e vocês adoraram Quatro, o que me levou a criar o canal? O que me levou a criar o canal é porque eu sempre quis, assim, mostrar para o YouTube que eu sou uma menina carismática, carinhosa Eu sempre quis criar um canal porque eu sempre gostei de aparecer na câmera, eu adoro tirar fotos, tirar fotos, essas coisas Foi isso que me fez criar o YouTube Também, o que me fez criar o YouTube é porque eu sei que com o YouTube a gente pode ter um trabalho, né? Com o YouTube, a maioria dos YouTubers que eu conheço trabalham com o YouTube, né? Ganhando dinheiro, com a monetização que o YouTube dá O que me fez criar o canal foi isso mesmo E aí, vocês gostam do meu canal? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu quero perguntar para vocês, vocês querem que eu mude alguma coisa no meu canal? Se eu não, digam aqui nos comentários, tá bom? Se vocês querem que eu mude alguma coisa no meu canal Qual é o seu objetivo no YouTube? Meu objetivo no YouTube é que um dia meu canal chegue a um milhão de inscritos A 100 mil inscritos, esse é o meu grande sonho Meu grande sonho, pessoal Vocês não sabem o quanto meu sonho foi isso O quanto esse é o meu maior desejo, né? Ter o YouTube, ter o meu canal, para falar a verdade, com um trabalho, né? Se, por exemplo, se um dia o meu canal fosse de sucesso com a Carol Pinheiro Da Cardoso, da Nina Secrets, da Flávia Pavone, que inclusive era Batanasa Ventura de Pauliana Como do Tio Ludo, do Assombrado, do Planeta das Gêmeas, do Diário das Gêmeas O Planeta das Gêmeas tem mais inscritos do que o Diário das Gêmeas Mas eu pretendo que no futuro o meu canal seja o meu trabalho Seis, qual editor que eu uso? Nenhum Eu não uso nenhum editor Porque eu não edito nos vídeos E eu quero que vocês digam aqui nos comentários Como é que eu faço para escrever aquelas frases Que o Planeta das Gêmeas faz com a maioria dos YouTubes grandes Mas como é que eu faço, o que eu preciso baixar para fazer aquelas frases Por exemplo, o meu canal é Curiosidades de você, YouTube Como é que eu faço para colocar aquelas frases? Tá bom, pessoal? Me digam aqui nos comentários do vídeo Se você assistiu até no final do vídeo Me digam aqui, por favor, que eu quero colocar Para chamar mais e mais pessoas para o meu canal Que tem que ter mil inscritos no final de julho Até o final de julho Para o dia 1º de agosto de 2018 Já ter mil inscritos Você criou o canal com o passatempo? Ou pretende ser monetizado? Sim Eu pretendo que o meu canal Um dia seja monetizado Monetizado porque Um dia eu pretendo Ter anúncios no meu canal Para me ganhar dinheiro Com esses anúncios Com certeza Então, no futuro Quem sabe eu trabalhar só com o YouTube Trazendo mais e mais conteúdos bons aqui no meu canal para vocês Depende de vocês Depende de vocês É por isso que eu quero que vocês se inscrevam no meu canal Estou olhando aqui Tem o meu placardinho aqui na sala Então, para ele não me atrapalhar, né? Dessoal Porque ele não sabe que eu estou gravando o vídeo Então, eu quero que um dia no futuro Quem sabe Três anos Eu tenho o meu canal como sustento Como a maioria dos youtubers têm, né? Esses youtubers grandes Que eu disse que eles têm, né? Pessoal Se você está sabe que eu estou olhando os minutos Que eu estou gravando com a câmera selfie, né? Frontal Aí eu estou olhando os minutos Sim, eu pretendo muito Muito mesmo É o que eu mais quero Por isso que eu quero pedir para vocês Sempre compartilhar meus vídeos Para que cheguem a logar mil inscritos Quem sabe a união de inscritos Essa é a minha meta Meu grande sonho Você monetiza os vídeos? Sim, eu que gravo Eu que coloco no YouTube Sim, eu sozinha Como você faz para dar conta dos inscritos? Como eu faço para dar conta dos meus inscritos? Para ter conteúdos mais interessantes Mais legais É isso Quais youtubers Que você gostaria de conhecer? Muitos Mas meu grande sonho é conhecer O Depois das Onzes O Depois das Onzes Talita Meniquim Gabriela A Carol Pinheiro A Flávia Pavanelli A Bruna Luiz A Bruna Luiz Do Desbocada Que eu adoro o canal dela Eu acho Eu vi muito o canal dela A Kéfera O Planeta das Gêmeas A Melissa e a Nicole A Kimi e a Kevle Do Diário das Gêmeas Hoje a Tia de Marias A Maria Clara E a Maria Eduarda E só Mas o que eu mais queria mesmo conhecer A Natalita Meniquim E a Gabriela Fernandes No Depois das Onzes Acabou as Perguntas Espero que vocês tenham gostado E tenham entendido E como eu disse no começo do vídeo Se você assistiu até o final Não diga Eu assisti até o final do vídeo Porque eu adoro o teu canal Mar Mar Rodrigues Eu vou mudar o nome do meu canal Para Marfisa Rodrigues Eu também estou pensando em mudar Para outros nomes interessantes Mas me interrompo O quanto vai ser esse mesmo Marfisa Rodrigues Porque a maioria das blogueiras famosas Usam o próprio nome Não usam mais nada Então é isso Eu quero chegar a mil inscritos Como eu disse No começo do vídeo A mil Hashtag mil inscritos Compartilhem com aquele Seu amigo Amigo que gosta do meu canal Que gosta do meu trabalho Que na verdade é trabalho Que eu pretendo um dia Que o meu canal seja muito de sucesso Compartilhem com seus amigos Que ainda não conhecem o canal Compartilhem Aquele amigo Amigo vizinho Que eu vou canal Para todas as idades Então é isso Tchau Vídeo segunda-feira E quinta-feira Às vezes é só segunda-feira Um beijo E até o próximo vídeo Tchau